O cerco para Neva está se fechando, vem conferir comigo o resumo do fragmento do episódio 304 de Exarit mas por favor deixe seu like aqui no vídeo e se você é novo no canal se inscreva pois todo dia tem resumo da sua série favorita Alito está passando mal com Neva e Hira acaba se sentindo muito angustiada e Neva que está com Alito sozinhos na estrada o garoto começa a passar mal dizendo que não está conseguindo respirar e Neva fica desesperada vendo o garoto passando muito mal e ela fala aguente firme, aguente firme ali porém o carro não está ligando e o garoto acaba desmaiando e Neva fica se culpando o que eu fiz, o que eu fiz, oh meu Deus o que eu fiz e a Fifi que não se contenta em pegar no pé de Uru e Hira ela também está pegando muito no pé de Nujá ela fala volte para casa aonde você pertence, acabe com esse casamento ridículo e Kenan acaba ficando sem graça ouvindo essas palavras e não é que Perihan ela tem sentimentos pelo Ali, olha só o que ela fala para Neva o que você estava pensando, você queria eliminar o Ali? Neva assustada com as palavras de Perihan ela fala o que você está falando Perihan e Perihan fala ameaçando-a você não brinque comigo Neva a Fifi em vez de dar uma bronca em Neva olha só o que ela fala, ela diz se você fizer coisas estúpidas encontrará Uru contra você não ao seu favor Uru chega contudo no hospital e ele fala para Neva muito bravo o que Ali estava fazendo com você e a cobra acaba ficando sem graça para dar uma resposta galerinha não só eu mas acredito que todos vocês estão muito ansiosos para ver a Neva sendo desmascarada e o melhor de tudo a Fifi será muito tombada quando ela descobrir todas as maldades de Neva e sem contar que ela não é uma Dermirale e este foi um breve resumo, deixa seu like aqui no vídeo e o seu comentário também Tchau!